Um? Ei! Nós estamos perto de você! Vá de aí! Você não está hoje em dia, não é? Desculpe, eu vou pagar por 2, 3 dias. Ah, você não falou assim? É uma coisa muito difícil. Ah, eu me preocupo. O que você está falando? Então, você pode me ensinar a você? Sim, por favor. Obrigado, por favor. Já está acabando. Você está indo para o elevador? Vamos lá. Sim. Você está indo para o primeiro lugar. Vamos lá. Sim. Se inscreva no canal. Por favor, se inscreva no nosso canal. Agora eu vou fazer o menu... Não, não. Ren... Caramba! Não se esqueça de ver o que você não está. Quando você está falando, você não vai perder o que você está fazendo? Entendi. Não tem o que fazer. O que? Você... Você perdeu. Poxa... ... ... Estou saindo da 6ª. Não está na 6ª. Vamos lá, vamos lá. Ah, não. Ana do Grunier, e aí? Ah. Vamos lá. Vamos lá. Ei, tem uma coisa. Não vai perder. Sim, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?